Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia a todos! Eu sou a professora Isabela e hoje a nossa vivência será movimento. Todos vamos mexer os corpinhos. Dançaremos três músicas. Eu aqui da minha casa e vocês aí da casa de vocês, hein? Quero só ver. E a primeira música é Se Você Tem Vontade de Bater Palmas. Vamos lá? Se você tem vontade de espirrar. Alate! Se você tem vontade de espirrar. Alate! Se você tem a razão e não há oposição. Não tem quem com vontade de espirrar. Alate! Se você tem vontade de assustar. Alate! Se você tem vontade de assustar. Alate! Se você tem a razão e não há oposição. Alate! Se você tem vontade de assustar. Alate! Se nós temos vontade de brincar e cantar. Alate! Se você tem vontade de espirrar. Alate! Se você tem a razão e não há oposição. Alate! Alate! Se você tem vontade de rir. Alate! Se você tem vontade de rir. Alate! Se você tem a razão e não há oposição. Alate! Se você tem vontade de cumprimentar. Se você tem vontade de complementar Se você tem razão e não há oposição Não fique com vontade de complementar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Gostaram da nossa primeira música? Agora iremos para a segunda Que se chama Corre e Pula Corre e Pula, dança, vamos lá Porque agora é hora de zoar Corre, joga, pula, pega, dança, vamos lá Porque agora é hora de brincar Vamos correndo, deixa, pega, pega Ou esconde, esconde, quem contar não pode te ver Não, não, tipo que cola você vai congelar E se alguém te ajudar você pode se mexer Que tal pular? Pula, pula assim bem alto Pula, pula de um passo Pula, corda, pula amarelinha Não pode pisar na linha Vamos ver quem pula melhor Agora eu quero ver todo mundo pulando comigo até dez Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Corre, pula, dança, vamos lá Porque agora é hora de zoar Corre, joga, pula, pega, dança, vamos lá E agora é hora de brincar Está bom? Não pode rir também, não pode se mexer E com o povo não pode se confundir É queimada do mundo da rua Quando brinca todo mundo é tão fácil de mentir Que tal pular? Pula, pula assim bem alto Pula, pula de um passo Pula, pula amarelinha Não pode pisar na linha Vamos ver quem pula é melhor Corre, pula, dança, vamos lá Porque agora é hora de zoar Corre, joga, pula, pega, dança Vamos lá Porque agora é hora de brincar Corre, pula, dança, vamos lá Porque agora é hora de zoar Corre, joga, pula, pega, dança, vamos lá Porque agora é hora de brincar Gostaram da nossa segunda música? Todo mundo suou aí? Agora iremos para a nossa terceira música Que se chama A Brincadeira do Pause A Brincadeira do Pause É um強 tempo fácil de aprender Música Quando eu faço a Acts Employee Ninguém pode se mexer Quero ver você então mee Volte os Parado Vai Pula, 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 pula Pula, pula, pula artsy Pula, 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 pula tula. A brincadeira do pause É tudo fácil de aprender Quando ele forma pause Ele pode se mexer Eu quero dançar canção Não sei se não sei Mas ele fica amarrado E não é que eu falo A brincadeira do pause A brincadeira do pause É tudo fácil de aprender Quando ele forma pause Ninguém pode se mexer Agora só não há problema Tem que se equilibrar Mas tem que ficar amarrado E na hora que eu falo A brincadeira do pause A brincadeira do pause É tudo fácil de aprender Quando ele forma pause Ninguém pode se mexer Agora com as mãos Posso voar Mas em que é sempre amarrado E na hora que eu falo Posso voar A brincadeira do pause É tudo fácil de aprender Quando ele forma pause Ninguém pode se mexer Agora com as mãos Todo mundo já brincou Agora pode falar Se você gostou E aí? Todo mundo gostou das três músicas? Todo mundo suou A proíza Suou Cansou Espero que vocês tenham gostado Que todos tenham se movimentado Se esticado Exercitado o corpo E o nosso vídeo vai ficando por aqui Até o próximo Um grande beijo E tchau, crianças